Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e no vídeo de hoje vamos continuar aí com a nossa série da Lizarb né 13º episódio se eu não me engano infelizmente esse episódio saiu um dia atrasado porque meu vizinho resolveu quebrar destruir a casa dele e às 8 horas da manhã e eu não pude gravar o vídeo por causa disso então é infelizmente atrasou aí a saída desse vídeo aqui nós estamos com um pequeno problema nessa base aqui que é o seguinte nós estamos sem minério tá então o que eu vou fazer eu vou começar a ir atrás de minério em qualquer lugar que eu puder encontrar vamos pegar uma reserva boa de minério de ferro para que para fazer aço que eu já quero começar a fazer a parte espacial já aqui deixa eu ver se ele sobe ele sobe aqui 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 ele sobe e depois consegue detonar tudo isso aqui ó pegar todo esse ferro aqui deixa eu ver se tem mais tem mais ferro aqui ó se consegue chegar aqui e quebrar por aqui e vocês vão cansar ali em cima também na frente do frio quebra aqui onde mais aqui tem três de altura por isso que ele não chega e onde mais tempo ó tem ferro aqui ó e três para cá três para cá vamos fazer a limpa no mapa estamos precisando muito desse ferro aqui desse minério de ferro tanto para a construção tanto para a construção quanto para fazer o aço né não vai dar para contar não com o aço que está vindo do espaço porque vai demorar muito para conseguir pegar ó tem mais aqui ó bastante deve ter uma 100 tonelada de ferro para pegar é eu fiz besteira aqui aqui aí boa aí agora sim limpar tudo aqui 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 mas eu fiz alguma coisa errada aqui ah não aqui ele sobe aqui beleza ele sobe aqui mas aqui ele não vai conseguir subir então tem que aí a realidade 9 também todo lugar onde eu vou achando ó já tem seis toneladas já está começando a subir já o ferro tem mais lá tem um monte aqui o problema era só uma questão de exploração correta o problema que esse aqui tá meio tá meio ruim de alcançar né esse aqui tá meio ruim de alcançar fora isso vamos dar uma olhada nas profissões como é que tá tá todo mundo ali querendo ali já terminou mas que que eu quero eu quero passar o máximo duplicante possível para aprendiz de mineiro mas podendo escavar melhor tem vários lugares onde só o aprendiz consegue escavar né o aprendiz e o mineiro então eu quero dar uma uma focada nisso aí antes de continuar com a evolução da base né porque a gente tá precisando de muito minério então vou tirar eles daqui ó e quem puder ser ó esse aqui já foi mineiro já então ele pode ser engenheiro o Vinícius vamos ver, cadê aprendiz de mineiro a Ana cadê? não aprendi de arquiteto não, aprendiz de mineiro o Diego aprendiz de mineiro quero que todo o máximo de duplicante possível consiga minerar os metais mais duros né aprendiz de mineiro aí e o resto o resto por enquanto deixa do jeito que tá normalmente eu consigo pegar mais ó aqui o tanque de ferro que facinha aí beleza agora meu vizinho resolveu usar uma serra o cara tá o dia inteiro nessa tá difícil vamos abrir aqui agora não, vamos liberar esse esse cloro aí onde mais? tem mais aqui, não tem? eu lembro de ter visto o ferro aqui quando eu chegar ali complicou agora tem que pegar essa planta do frio aí de qualquer jeito então vamos abrir aqui o pior que ali vai vazar meu óleo né se eu abrir por aqui eu tô pretendendo guardar o óleo aqui por enquanto vai derreter tudo isso aqui então é melhor não vamos tentar uma outra estratégia pra chegar até aqui aqui ó por aqui e caramba peguei um areia ali no caminho aqui eu consigo subir aí ele vai escavar toda essa areia vai cair aqui aí aqui ele vai escavar toda essa areia vai cair aqui ele consegue subir aí vai cair essa areia toda aqui não, essa aqui eu não posso calar aí aí aqui ele sobe aqui ele sobe agora tá difícil chegar lá aí vou chegar por aqui aqui ele sobe aqui ele sobe aqui ele sobe também aí pronto sobe aqui sobe aqui eu espero muito que falta dois dias pra liberar a atualização no caso quando sair esse vídeo vai tá faltando um dia é eu espero muito que eles otimizem o jogo tá porque o jogo no preview tá impossível de ser jogado tá impossível tá pior do que era antes tá extremamente lento o jogo tá muito pesado o negócio tá feio espero que eles resolvam isso o mais rápido possível aí aqui beleza vou conseguir pegar ferro tô indo atrás do ferro mesmo já tomo com 11 toneladas vamos ver se tem mais aqui tem mais um pouquinho aqui tem mais um pouco aqui junto aqui não tem mais tem bastante aqui ó vou entrar aqui por cima aqui deixa eu ver é vamos descer aqui tem mais um pouquinho aqui consegue pegar mais um pouquinho aqui vamos descer aqui estamos indo atrás mesmo tá do máximo possível não é enrolação não é que eu preciso mesmo tem mais um pouquinho tem mais um pouquinho tem mais um pouquinho Vamos abrir aqui Ai caramba, tem uma estrutura aqui na minha cara Será que é um vulcão? Dá uma fumarola, porcaria Tava contente achando que era um vulcão Vamos abrir aqui, abrir aqui Vou pegar esse fóssil Abrir aqui para saber o que é essa fumarola Até aqui já dá para saber Abrir aqui, tem mais fóssil Isso aqui é granito Por enquanto isso aqui de fóssil vai ajudar bastante Como é que está a base, hein? Nossa, olha meu oxigênio Os duplicantes estão tudo parados Quanto eu tenho de alga? Espera aí que eu preciso tomar uma medida Isto, tenho 50 toneladas de alga Estou vacilando aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar mais um Aqui em cima Vou ligar o cabo aqui Ele já está ligado Vou fazer esse negócio funcionar Eu preciso de mais oxigênio aqui Por que está faltando oxigênio aqui? Na verdade eu estou enviando pouco oxigênio para a base Está de óxido de carbono entrando no sistema aqui Está tudo errado Está estragando todo o meu sistema Está faltando mais uma bomba para levar oxigênio para os trajes Vamos limpar isso aqui Olha isso que está me atrapalhando muito Essa água poluída soltando oxigênio aqui Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Para dar espaço para essa água poluída Vamos pôr mais uma bomba aqui Acho que aqui dá A distância aqui está boa Vamos aproveitar para usar o Absalito enquanto dá, né? Aqui, energia Cabo condutivo Beleza E o cabo de automação Ok, vamos levar mais Mais gás para lá Como é que está a parte do hidrogênio? Vamos liberar mais hidrogênio para lá Vamos liberar mais um pouco Eu tenho muita água no jogo Tem muita água acumulada Eu preciso Começar a usar isso aí Preciso fazer mais fóssil Então... Mais fóssil não, né? Mais... Mais cal Vamos fazer aqui mais uns dois granuladores Um aqui, um aqui Vamos começar a produção em massa aí Do... Do aço Não automatizada por enquanto, né? O que está acontecendo aqui? Fertilização Fertilização, sério? Fertilização 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 2 O cara que tem mais tem 3 Tá feio o negócio 3 também 4 Camila Mas a Camila não conta E nem o Tyron O Camila e o Tyron são... Ó o concurso, né? Eles não competem com os demais, né? Vamos pôr o Diego aqui pra fazer serviços de Diego Marcel, cadê ele? Faz aí e vem pra peão Pronto Vou fazer acontecer essa plantação aí porque cogumelo frito tem 5 mil calorias de cogumelo frito, tá aí que legal Deu certo? Deu certo, tá jogando oxigênio já Como é que tá aqui Ixi, não construíram ainda Botou no oxigênio aqui Eu não vou liberar a passagem pra cá sem o traje que nós vamos fazer besteira, tenho quase certeza 600 quilos de aço, vou dar uma parada aqui que eu preciso estabilizar a base Ok Vai estar a temperatura aqui, 58 graus, ok Tem mais ferro pra cá pra pegar Pegar uma requinha aqui Nunca é demais Pega um pouquinho aqui, mas isso aqui tá meio complicado de pegar Deixa aí, olha o tanto de água que eu tenho Muita água Muita água mesmo Aí, começaram a consertar Vamos liberar aqui os trajes A gente vai de novo, é que tem pouco traje desse lado, né? 2, 4, 6 A gente pelo menos mais 6 Tá produção de cal aqui Casca de ovo para cá Casca de ovo para cá Ah, vai ter que vir sem traje mesmo Não, lá eu não vou liberar sem traje não Vocês vão vir aqui na parte muito quente Se alguém vir aqui logo para pegar esse cal aí Esse fóssil Para transformar em cal Falta poucas plantas do frio Ninguém veio construir aqui A prioridade tá 9 aqui nessas bombas Vamos ver como é que tá o gás Hidrogênio Já parou o sistema Então desliga Então tem hidrogênio aqui Tá funcionando bem o sistema aqui De resfriamento Acabou a casca de ovo Agora preciso esperar eles terminarem de construir O que tem para Parar de pegar, né? O que tem para pegar Aqui vamos botar aço no contínuo E aqui aço no contínuo Coloquei aço nos dois Coloquei E aqui tá ferro, beleza E vamos Esperar Eles construíram o que tem para construir, né? Eu derrubei bastante minério de ferro aí Agora vamos esperar produzir aço, né? Para a gente continuar Com a parte de cima ali Já comecei a entrar no petróleo lá embaixo Mas tem muita coisa para eles fazerem Tem cinco duplicantes ociosos Por quê? Porque não tá conseguindo vencer aqui o oxigênio aqui Para cá Por isso que eu mandei fazer outra bomba aqui Mas eles ainda não fizeram Então o que que eu vou fazer? Eu vou esperar Ó, tem nove duplicantes ociosos Porque eles não tem como chegar onde tem que chegar Eu vou liberar aqui Só para eles construírem a bomba lá Espero que ninguém fique doente Vou desativar essa estrutura aqui Tem oxigênio aqui Eles conseguem vir para cá Não tá tão quente Tá 40 graus aqui E aí aqui em cima dá uma esfriada de novo 25, 22 graus Aqui tá agradável Eles conseguem vir até aqui Construir isso aqui rapidinho Olha lá Deixa eu voltar levando o plástico lá para cima Então eles tem que tomar cuidado Que eles vão acabar abrindo a fenda aqui Para o outro espaço Já abriram né Pelo visto Já abriram Estou vacilando Quebrar aqui Cancela aqui Adaptador aqui E uma porta aqui Não percam gases para o vácuo Demora Construir essa bomba aqui Resolve tudo Só construir essa bomba E o fluxo tá bom Hidrogênio tá ok E tudo tá ok Liberi mais um pouco de hidrogênio aqui A temperatura tá bem baixa Tanto é que tá até desligada as plantas Desligada entre aspas né Aspas gigantes Vamos Vamos ver aqui Pegaram o fóssil Pegaram o fóssil Fóssil contínuo Fóssil Contínuo Fóssil contínuo E o 9 Ó o B9 Muito bom Deixa eu ver aqui Ah estou construindo Virou a bomba já Auto estresse Quem está estressadíssimo É o Vinícius Hum já sei porque Eu estou com 16 duplicantes Só tenho 14 espaços Só para Tem que aumentar o refeitório Aqui Imóveis Estão perdendo o bônus de moral Aqui E a escadinha Construir aqui rápido Estão estressados E vamos liberar a comida Que acabou o meu cogumelo Não sei se vocês perceberam Mas acabou o meu cogumelo Vamos liberar tudo aqui O pão apimentado e o churrasco Para todo mundo Está liberado meu pão Aqui continua feitando o cogumelo Não dá para fazer mais churrasco Nem pão apimentado Porque falta Não falta nada Eu tenho 582 grãos Aí dá para fazer um monte de pão Olha lá o refeitório Construindo agora Por isso que o cara estressou Daquele jeito Tem dois que estão sem É o J.Pedro e o Hoff Gamer Esqueci dos dois Beleza Construíram lá Se construir A gente só aguarda agora Eles terminarem Tudo o tempo a fazer Ainda não Bom Mas eu acho que já dá para Para dar uma guardada Para ver o que eles Que eles vão fazer aqui Tem um monte de coisa para fazer Daqui assim eu consigo ter Ter uma noção Do que que falta Assim que não tiver mais Essas partes aqui Eu sei que eles terminaram Tudo o que eu mandei eles fazerem E agora vamos só Aguardar né Ok Como era de se esperar Pegamos um pulmão de limo Eu esqueci de bloquear O acesso aqui de novo né Esqueci de ativar isso aqui Temos um pulmão de limo na Cadê Vitais Quem é Pulmão de limo É o Diego Marcel É ele que está lidando Com o limo né Aqui ó Olha o tantinho de germes Aqui ó Nesses lugares aqui E eu deixei o negócio solto Não pode fazer isso tá Agora eu preciso construir Uma maca Só por causa dele Liberar aqui Vou ter que fazer uma maca Não vai ter jeito Nem vou fazer a clínica não tá Só vou fazer a maca Só pra Resolver esse probleminha aqui Certo Olha o tanto de De germes que está entrando aqui ó Ainda bem que eu tenho Os desodorizadores aqui Quem é que tem que vir pra cá É o Marcel né Prioridade 9 Não precisa tratar dele Não vai dar problema isso aí Acaba morrendo um duplicante de graça Estão comendo Tá fazendo cogumelo E pão apimentado Já fez todos A Xena tem muito pão apimentado Pra fazer Se ele ficar demorando muito Pra ir pra maca Ele vai acabar morrendo Estresse chegou a 92% 91% Vai baixar agora né Porque eu acabei de Ele acabou de usar o refeitório Pela primeira vez Só tô preocupado aqui Agora é Cadê o cara Que tá com mão de limo Vitais O cara tá trabalhando lá Do outro lado Vamos daí Já tá doante Já ainda fica E nem tem germes aqui E esse aqui Tá escavando aqui Por quê? Consegue sair? Só pode voltar se tiver Caramba Eu não tô conseguindo voltar Não tô conseguindo passar dessa água É brincadeira Sai daí Seu mané Eles não tô conseguindo passar Por causa dessa água Aqui Tem um pouco de água Que não tá deixando eles passar Aí passou É um Zé Ruela mesmo Mais um pulmão de lima É isso mesmo? O negócio tá ficando bom Nesse episódio Agora é o Renato Mendes Ana É a Ana Eu preciso de mais uma maca Eita Tá vendo? Tudo isso só porque eu Eu liberei os trajes A passagem sem trajes Vamos ver aqui Se já construiu aquela porcaria Daquela bomba Construiu Mas falta eletricidade Tem que secar essa água Só pra eles conseguirem passar Sem trajes Eles não passavam Vai pra cama Curar esse pulmão de lima Você também Como é que tá o Jármese? Tá cuidando já Mas que sacanagem Mas tá regularizando o oxigênio Vamos ver Tá Tá regularizando o oxigênio É um bom sinal Esse oxigênio poluído aqui Que eu não tô gostando não Essa água aqui Tem ainda aqui 5, 10, 15 20 toneladas ainda De água pura ainda No começo do jogo 24 graus E mais esse monte de água Guardada aqui A 25, 26 graus 27, 24 Quanto mais pra trás Mais fria 23, 20 graus O primeiro aqui tá 20 graus E é pra esse que eu tô criando Essa parte aqui de baixo 53 toneladas De minério de ferro 10 kg de ferro Tem uma coisa errada né Que eu tô produzindo aço Sem parar Talvez tenha acabado Até meu carbono refinado Não tem uma tonelada Eu vou fazer mais um pouco De carbono Esse aqui faz automático Pra não precisar de duplicante Pra operar Tudo certo aqui Tá fazendo cal 75 kg de cal Temos 2 toneladas E 300 de De aço E eu acho que já dá pra começar A fechar aqui né Que isso aqui tá começando A ficar perigoso já Quase abrindo uma fissura aqui Aqui abriu já Já abriu uma fissura aqui já Tomar essa parte aqui pra gente Mais alto Na altura Na altura Pico mais alto Da base espacial Essa base espacial Não vai quebrar mais Tá na próxima atualização Acabou esse negócio dela quebrar Uma escadinha ali Pra eles conseguirem subir Mais uma aqui Eu acho Vamos ver se eles conseguem assim né Porque eles estão devagar Não tem nada de construir aqui A estação que eu tô construindo Eu mandei construir no caso né Acharam mais planta do frio Sim Mas ainda não plantaram Estou muito devagar Porque faltou oxigênio Foi tudo isso aqui Que tá acontecendo aqui Falta de oxigênio Tive que tirar os trajes Tudo mais Tudo isso é culpa do É... Pulmão de limo Duração restante 2.6 Pulmão de limo Duração Já vai ser tratado Tudo isso é culpa Do meu sistema No episódio anterior Ter parado aqui ó De gás natural Tudo isso foi porque Meu gás natural parou Eles não tão conseguindo Dar conta de tudo Tá difícil Tem muita coisa pra fazer E eles passaram muito tempo Sem poder sair Minério de ferro Tá entregando aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou construir aqui ó Pra acelerar o processo Três compactador Fazer esse negócio Funcionar direito Ó Aqui tá parada Essa água aqui Tá Deixa eu ver Como é que tá o sistema Vai começar a descer A água errada né Todas as águas vão descer Tá Porque eu tenho que fazer chão aqui Já deveria ter feito Talvez mais um reservatório Pra Pra se adequar Ao excesso aí Reservatório líquido O outro reservatório líquido Ficou muito feio né Nossa Ficou muito ruim Aqui E aqui Agora vamos colocar Pra armazenar O minério de ferro Não é mineral bruto não É Metal bruto Minério de ferro Prioridade 9 Copia E manda pra cá Pra acelerar esse processo Aí Tá muito devagar Tudo certo aqui Dá pra colocar alguma coisa aqui De automação Logística Quer dizer Aqui eu consigo abastecer Pegando daquele reservatório Beleza Tudo Cabo condutivo Assim Fazer esse negócio funcionar Tá muito devagar Deixar tudo pronto Pra começar a mexer Lá com a parte de cima Ainda preciso ajeitar a base Já falei várias vezes Ainda preciso ajeitar a base Não tô ajeitando A gente tá a temperatura da base Tá esquentando demais Essa parte aqui Tá tudo errado isso aqui Não era pra tá assim não Muito vacilo Eu preciso que eles construam a bomba Enquanto não construam a outra bomba Aí construíram Já tá indo um quilo já pra lá Pronto O que que isso aqui tá acarretando Isso aqui tá acarretando Que a Eu consigo produzir muito mais rápido Agora O oxigênio Vou secar aqui Consigo produzir muito mais rápido Agora o oxigênio Pra Pros trajes Que é esse cano de baixo Olha lá Tá enchendo os trajes já E pra base Que é os canos de cima E eu tô usando também as Ainda tenho 45 toneladas de alga Fora o que eu tenho pra pegar ainda Então Tá muito tranquilo Essa parte aí das algas Estão subindo aqui Começaram Mas desistiram Por que que eu não consegui chegar aqui Se alguém pegar esse minério aí Estou precisando Pegou tudo aqui Muito bom Aqui já tá Esse coletor Reabastece E já joga A terra poluída Pra cá Pra Pra Composteira Mas infelizmente Precisa de vir um duplicante Pra remexer a terra E do que que é a fumarola Que eu achei lá embaixo Que eu não lembro Ou eu não olhei Oxigênio coluído Grande porcaria Vamos ver o que dá mais Que fazer aqui embaixo Que tem muito Fóssil aqui Vamos lá Vamos buscar Que ele desce Que ele desce Que ele desce Que que é isso É fóssil Aí boa Show de bola O problema é a quantidade de tarefas Pra ser feito De aço Eu já tenho quase 3 toneladas Não dá pra nada Não dá pra nada 3 toneladas De aço As calorias voltaram a subir Cogumelo frito Tá ok Pão apimentado Todo mundo tá comendo pão apimentado Preciso sair dessa crise Logo pra Voltar a mexer Com a parte das plantações Como é que tá aqui Estão subindo Aí eu vou delimitar A altura aqui Através de blocos E eu fecho daqui pra lá Começo fechando daqui pra lá Só não sei que altura Por enquanto Aí por enquanto Vai até aí Eita Servicinho duro Olha não acaba nunca Acabar o oxigênio do traje Mas ele não acaba Aí pegaram tudo aqui 70 toneladas de minério Pra quem não tinha nada Aqui o hidrogênio não tá subindo Porque tem água em cima Dessas saídas de ar Aqui não tá deixando ele sair Mas não tem problema Carbono refinado Ainda tem 3 toneladas E aqui ninguém veio construir E o ferro continua Não vencendo a brincadeira Aqui eu vou ter que construir Mais refinarias Tem que descer um quadrado Isso aqui Eu tenho que aumentar Isso aqui É muita coisa pra fazer Vamos abrir até aqui Escavar aqui Aqui vai uma escada Vai conseguir subir ali E aqui eu tenho que descer um quadrado Pra ficar por 4 Aqui em vez de 3 Até aqui só Que não eles não conseguem passar Tá difícil o negócio Tudo isso só porque faltou energia No episódio passado Na parte da eletrólise Tudo isso Tá, vamos Melhorar essa produção aí De ferro Dois pra um agora Agora o abastecedor aqui Vai fornecer uma ideia Beleza Ninguém precisa entregar Muito bom E agora é só aguardar mesmo Agora sim É só aguardar Eles vão se curar sozinho aqui Não tem problema Sozinho não Alguém vai tratar deles E vamos esperar agora Fazer o que Vamos ver aí O que vai rolar Não vou deixar a câmera Senão Demora mais ainda Que mostra o mapa inteiro Como é que eu vou saber Quando eles terminaram tudo Não dá pra saber Mas eu vou ter que aguardar Eles terminar tudo Vai continuar a produção de ferro Produção de aço Incessante Tem muita coisa pra ser feita Comida Olha os trajes aqui Morrendo de fome Quem é que tá morrendo de fome? Já foi comer já Foi não Tem alguém preso Ai a Ana Ela tá doente Bom Tá enchendo os trajes aqui Então deu certo Vamos aguardar eles finalizar tudo Aí a gente já retorna Não dá pra ficar Não tem como fazer um time lapse Nisso aqui Vou ficar gravando aqui A toa Vai demorar demais Tem gente soterrado Já conseguiram já abrir aqui Nem Acabei de mandar eles construir Isso aqui Eles já fizeram Tem gente morrendo de fome Foi comer já É a Ana Foi comer ou não foi? Foi comer Pegou o churrasquinho Não é boba não Soltaram o cara lá? Soltaram Tá difícil o negócio Abre aí logo Meu filho Aí Eu quero fazer mais refinarias Agora vou mudar o esquema aqui Agora a gente sabe que Pra cada reservatório Fiquei meio sem alternativa aqui Ou não Não é isso mesmo Aqui é o cano de saída Que vai pra refinaria Não é isso mesmo Tá certo Então é um aqui Pula dois da refinaria Pula quatro no caso Pula quatro Fazer mais um Não porque a refinaria Vem aqui Vem depois Então já deu Refinar Refinaria de metais Vamos colocar aqui Ocidiana mesmo E são três Da mão pra cima Esse era o correto De ter feito O que a gente vai aprendendo Cano Vou melhorar Essa produção aí De aço É Aqui Aí aqui Vem pra cá E aqui Vem pra cá Tem que ter uma saída branca Só depois É Tem que ser todo Tem que ligar No caso Aqui né Toda a saída de refinaria Eita Toda a saída de refinaria Vem pra cá Todas as entradas De Aí Acho que assim Deu Ok Continua a produção Aí Incessante Vou começar A mexer Aqui Com a parte Aqui Tá começando A acumular Já Ferro É um bom sinal Vou começar A mexer Aqui Com a parte Do Do Trigo das neves Eu quero fazer Naquele esquema Que eu fiz Lá na base Simétrica De colheita Automática Então tem que deixar Um espaço Aí é Dois Assim Dois Assim Um espaço Dois Assim Dois Assim Dá pra fazer De novo Dois Aqui Dois Aqui Um espaço Dois Aqui Nossa Deu certinho Deu certinho Aqui Eu tenho Que colocar Bloco De Absalita Um bloco Aqui Um bloco Aqui Dois De Altura Um bloco Aqui Um bloco Aqui Isso aqui Tudo eu tenho Que tirar Acredito Deu certinho Muito bom Aí Aqui Logística Altocoletor Não dá pra fazer Ainda Aqui Tem que deletar Ali Tem que desconstruir Toda aquela Parte Ali Então Aqui São 17 Aqui São mais 17 Vamos repetir Embaixo Como eu queria Que tivesse Blueprint Nesse jogo Copiar Tudo isso Aqui Só colar Aqui Na parte Debaixo Que eu queria Que eles Fizessem Mas infelizmente Ainda Não tem Mas tenho Certeza Que eles Vão Colocar Muito Em breve Eu acho Dois De Altura Dois Aqui Dois Aqui Espaço Certinho Esqueci De fazer A parte Debaixo Corte Hidropônica Deu Muito Certo Isso Aqui Deu Muito Certo Mesmo Isso Aqui Eu vou Retirar Tudo Um Dois Três Eles Conseguem Construir Aqui Beleza É Absalito Já Aqui É Erenito Porcaria Bloco de Absalito Vamos ver se ele Consegue Passar Por cima Consegue Já tinha Bloco de Absalito Já tinha Dois Por isso Que Absalito Aqui 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 Já foi E Absalito Fechar O Pacote Muito Bom Vamos Acelerada Tem um monte De coisa Para fazer Mesmo A gente Vai Dando Conta Não Vou Fazer Time Lapse Não Vamos Colocar As Coisas Que Tem Para Ser Feito Está Saindo Mais Ferro Vamos Fazer Mais Estação Para Esse Lado Aqui Estação De Exotage Tem 6 2 4 6 Vamos Fazer Mais 6 1 2 3 4 5 6 2 Tem Miseria Não Muito Bom Energia Que energia Que tem Aqui Cabo Condutivo Ferro Também Liga Logo Tudo Tem Traje Tem Quantos Traje Aqui Um Traje Só Tem Quantos Aqui Quanto Traje Tem Aqui Um Traje Então Eu preciso De Mais 4 4 E Aí Vou Agilizar Essa Plantação Aqui aqui é um aqui vai ser aqui ou sei aqui ó aqui fica mais legal e eu vou precisar determinar depois como que vai chegar o material aqui né quanto eu tenho de terra cadê minha terra não estou conseguindo enxergar ali filtração orgânico caramba cadê a solo cultivável nossa nossa quase 300 toneladas de terra você é louco e aí a água daqui vai vir daqui e tá por isso que eu tô precisando de tanto minério refinado e aí no próximo episódio nós vamos começar a bolar o esquema do encanamento daqui ó e já vamos liberar todo hidrogênio frio que puder para cá essa parte aqui ser muito resfriada mesmo muito resfriada que a gente vai passar água aqui numa temperatura mais ou menos alta a gente vai precisar resfriar essa água então a gente não vou colocar vários bom no próximo episódio vocês vão entender e vamos deixar para o próximo episódio e não sei que vai ficar grande demais mas já começamos aqui a plantação de trigo das neves e qualquer coisa a gente faz outra aqui ó tá espaço é o que não falta tem bastante espaço aqui tem bastante espaço lá em cima aqui é o tanto espaço que tem para fazer outras aqui ó então tá bem tranquilo essa parte aí beleza valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí